Pula a corda, escadinha e salto com vara foram algumas das atividades realizadas no 8º Festival de Atletismo. Ação que pensa o esporte como uma ferramenta de aprendizagem e integração social. O 8º Festival de Atletismo tem o objetivo de proporcionar integração, socialização para as crianças das escolas públicas de Santa Maria e região. Então aqui está acontecendo atividades de correr, lançar, saltar e arremessar de uma forma muito lúdica, de uma forma muito objetiva com a questão da integração e da socialização. É uma rua de mão dupla, assim como a universidade precisa desses eventos para colocar o seu trabalho para a comunidade, para os seus alunos exercitarem a capacidade de organização e de gestão de um evento, ajuda bastante a comunidade no sentido de suprir lacunas, eventos que mostrem outro tipo de motricidade, outros, além dos jogos coletivos, que a gente sabe que o Brasil é apaixonado pelos jogos coletivos, mas a gente sabe que tem um grande desconhecimento ainda da gurizada em relação ao esporte ao atletismo. O evento recebeu alunos do 4º ao 6º ano do ensino fundamental, vindos de escolas de Santa Maria e região. Aqui na pista do SEFT, eles puderam vivenciar a prática do atletismo por meio de atividades lúdicas. O evento está sendo muito legal, é uma experiência muito divertida aqui em Santa Maria, na universidade, e está sendo a primeira vez, uma experiência muito legal. Está sendo muito legal, é uma experiência muito divertida, eu gostei bastante daqui, tem várias atividades legais, eu gostei muito daqui. Estou achando muito legal, é muito bom aqui, e estou achando as provas muito boas. A iniciativa é promovida pelos acadêmicos de Educação Física Licenciatura da UFSM. Durante a disciplina de Atletismo 2, eles planejam e executam o projeto, que tem nova edição a cada semestre. Muito legal pensar isso, porque eu vou trabalhar atletismo na escola com certeza, então vai ser muito mais divertido eu fazer com os meus alunos, tipo, vamos criar um material para a gente usar na próxima aula, vamos tentar fazer um festival, algo que tente trazer eles sempre próximos de nós. Nessa oitava edição do evento, egressos do SEFT, que auxiliaram em festivais anteriores, participaram novamente, mas dessa vez acompanhados de seus alunos. É um sentimento muito bom retornar aqui, porque esse lugar, em primeiro lugar, ele traz muitas memórias boas para a gente enquanto aluno, quantas experiências a gente viveu enquanto aluno, e agora então poder proporcionar isso também para os nossos alunos. E claro que cada vez um pouco melhor, porque cada vez o evento vai se aprimorando um pouco mais, então é muito gratificante poder estar aqui com os alunos, e poder estar proporcionando isso para eles também, de certa maneira. Toda essa organização que os alunos produzem, os professores produzem, é para as crianças, é para o desenvolvimento delas e tal. E a gente já vem idealizando essa proposta já há algum tempo, tanto é que hoje nós estamos no oitavo festival, oitava edição do festival. Então é importante trazer as escolas da região para que a gente possa viabilizar o acesso à cultura corporal, ao atletismo, para que essas crianças tenham isso, a sua rotina também, isso é importante.